Olá pessoal, então estou aqui para vos mostrar as minhas comprinhas da última semana e algumas que acabei por fazer assim que acabei de gravar o vídeo da semana passada, aliás assim que acabei de tirar as fotografias que coloquei na semana passada, por isso não são assim muitas coisinhas, mas sempre são mais do que aquelas que tenho comprado nas últimas semanas, por isso achei que podia fazer um vídeo e espero que gostem. Estas calças são da Zara, são umas calças pretas, skinny jeans, não sei se já repararam mas agora os preços das calças aumentaram imenso, antes ainda se encontravam bastante facilmente calças a 20€, mas agora anda muito mais difícil encontrarmos esses preços e as calças que eu consegui encontrar mesmo da forma básica, que estas são da linha básica, foram 26€ o que é um preço um bocadinho elevado para aquilo que eu queria, mas pronto, mesmo assim eu estava a precisar de umas calças pretas sem adornos, porque eu tenho umas, mas tenho uns brilhantes atrás e queria umas simples, por isso achei que estas ficavam mesmo muito bem e não podia desperdiçar a oportunidade. Ainda na Zara comprei também esta camisola que é super gira, é assim super larga, isto é lã, mas não é uma lã grossa, não é uma lã quente, é uma lã já de primavera, é assim bastante fininha e é super gira, não sei se conseguem ver, mas é um cinzento que não é assim totalmente, não é opaco, não é todo cinzento e além disso a camisola é assim um bocadinho transparente, aliás vocês conseguem ver aqui a minha mão, pronto, mas a camisola é mesmo muito gira, eu achei que tinha que ter e esta foi 20€. Na Tezenis comprei um par de colas cinzentas, que vocês também já me tinham visto, só que infelizmente eu adoro aquelas colas, ou estas neste caso, adoro as colas e estou constantemente a usá-las e ter apenas um par não é assim muito higiênico, porque eu quero usá-las depois, não digo no dia a seguir, mas dali a dois dias quero usá-las e não quero estar a usar umas colas que já usei há dois dias, se é que me entendem. E então comprei o segundo par, porque adoro mesmo estas colas, são super resistentes, tem uma cor super gira e acho que me fica muito bem. E foram apenas 2,90€. Na Pinkie comprei estas leggings cinzentas, escuras também, que eu estava mesmo a precisar de leggings, são leggings normais, mas estavam a 40% de desconto, ou seja, elas eram 9€ e estavam a 5,50€ sensivelmente. E eu achei que foi uma excelente compra. Na Springfield comprei esta camisola, que foi apenas 18€, e eu digo apenas porque é realmente raro haver preços tão baixos. Na Springfield normalmente são bastante mais caras, as camisolas pelo menos. E estavam lá muitas neste tecido, que é assim um género de uma malha fininha. E havia lá muitos camisolas neste tecido. E eram ao volta de 26€, por isso esta aqui se custar menos de 20€ foi mesmo muito bom. Além disso é super gira mesmo. É sempre bastante básica, mas eu estava a precisar deste tipo de camisolas. comprei ainda estas toalhitas dos maquilhantes da Nivea, porque são as minhas toalhitas favoritas e eu ando constantemente a comprá-las. E quando vejo que estão à venda 2 pelo preço de 1 eu acho que não posso perder a oportunidade e comprecemos. É à volta de 2€ e meio sensivelmente. comprei também um caderno, que eu vos vou mostrar, que é assim, com estes 3 porquinhos. Mas eu comprei sobretudo pela cor e por ter esta folha aqui, que dá para escrever. Além disso, os cadernos são caríssimos. Este foi 1,19€, mas eu queria um de capa dura e de argolas. E todos os cadernos deste género eram de 2€ e meio para cima, que eu acho que era demasiado caro para aquilo que eu queria. E vocês ainda podem gostar dos porquinhos, mas eu por acaso não acho assim muita piada. Eu queria era mesmo o roxo. Então o que eu vou fazer provavelmente é uma colagem por cima da capa. Mas ainda não tenho a certeza. E se me quiserem dar ideias, estão à vontade. Numa loja em 2ª mão que há em Lisboa, eu consegui encontrar esta mola, que eu acho que é super gira. Isto é mesmo pela, sério. Tem assim esta pega e tem esta. E opa, eu acho que é mesmo gira. Eu acho que não vale a pena mostrar-vos como é que é por dentro, porque é preto e vocês não vão conseguir ver e ainda por cima está cheia. Mas tem assim este fecho. E depois, curiosamente, tem imenso espaço. É bastante fundo, é bastante larga e tem mesmo bastante espaço. E foi apenas 5€. E o que eu achei que era um preço fantástico, até porque é uma peça vintage. E não sei se dá para ver, mas ela está em perfeitas condições mesmo. E eu fiquei mesmo derretidíssima com ela. Acho que ela está mesmo mesmo bonita. E eu gostava de conseguir manter ela em tão bom estado como o antigo dono dela a manteve. Porque está mesmo perfeita. Parece que nunca foi usada. Sem dúvida que vou ter que voltar àquela loja. No entanto, é muito difícil encontrar coisas que valham a pena. Porque havia lá muitas coisas e muitas coisas baratas. O problema é que nós olhamos para os cabides e não achamos assim muita piada. Algumas peças ainda devemos experimentar e realmente vemos que até nos ficam bem. Mas outras, nem por isso. Além disso, os números também são muito diferentes. Nem todas são S, M, E, U, L. Há outros números e temos não que experimentar para ver se aquilo fica bem ou se não resulta. Na Sephora fiz as minhas últimas comprinhas. Eu não sei se sabem, mas até domingo a Sephora está com desconto de 20%. Na compra dos seus artigos. Então eu aproveitei e comprei algumas coisas. Em primeiro lugar, comprei esta paleta do Oh So Special, da Sleek. Eu já tinha comprado uma paleta destas e gostei bastante. Por isso estou a pensar em comprar mais algumas. Claro que há sim algumas paletas como a Bad Girl e a Acid. Eu não gosto muito das cores. Não são cores usáveis como verdes, flash, rosas flash, azuis, berrantes, amarelos. Eu acho que é desnecessário e não sei porquê que haveria de gastar dinheiro com uma paleta que sei que vou usar quanto muito uma vez no Carnaval ou uma vez no Halloween ou assim. Se precisar, acabarei por comprar, mas entretanto acho que não é necessário. Por isso queria mesmo comprar aquelas que eu gosto mesmo. Que era aquela que eu tinha em primeiro lugar, que era a Storm. Agora é esta do Oh So Special e ainda quer comprar aquela do Natural ou lá como é que se diz. Mas pronto, que vem com estas cores aqui e eu não queria mostrar o espelho. Como é que eu vou fazer isto? Vou tirar isto. São assim. Vou aproximar-me. Eu acho que são mesmo muito bonitas. Somente estas aqui deste lado, super clarinhas. Mas eu acho que são mesmo giras. Aqui os cores de rosas. Este e este. Pronto. E foi esta bolsinha que eu acho que é super prática. Que era 3€. A paleta da Sleek era 10€. E por último comprei dois lápis. Um nano. Dois lápis nano para olhos. Comprei um em preto. Um em roxo e um em cinzento. Que são estas cores aqui. Eu posso fazer pequenas swatches. Eles são mesmo super pigmentados. Ainda não os testei. Por isso não sei como é que são em termos de durabilidade. Mas creio que não o aguentam assim muito. Este é o roxo. E este é o prateado. Não sei se há para ver assim muito bem. Mas pronto. É isto. E o cinzento é o número 12 1D. E o roxo é o número 7 1F. Não, não é. O cinzento é o número 13. Precious Silver. E o roxo é o número 20. Wild Spirit. Não sei para onde é que eu estava a olhar. Mas sim. Então são estas cores. E o preço destas coisinhas. dos lápis. É 5,5€ cada um. No entanto. Por tudo isto. Eu pagaria. 21. 40. Não. 21. Sim. 24. Pagaria 24€. Pagaria 24€. Desculpem. Eu estou em letras. Para alguma razão é. Contas não é comigo. Mas pagaria 24€. E eu acabei por pagar apenas 18€. O que foi um desconto bastante bom. E pronto. Espero que tenham gostado das minhas compras desta semana. Eu espero fazer mais compras agora este fim de semana. Porque recebi uma pequena prenda. E creio que vou conseguir fazer um vídeo ainda maior para a próxima semana. E espero que sim. Por isso torçam por mim. E acho que não tenho assim mais nada para vos dizer. Por isso tchau tchau.